Arrumar o cabelo, né? Mentira, como é que arrumar? Fala aí, Santino! Tudo bem com vocês? Larissa, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, gente, de hoje. Só que hoje vai ser um vídeo muito importante, porque hoje é dia dos padres! Dia dos padres, galera, é isso mesmo. Então hoje eu vou gravar, né? Padre! Ô, padre! O que você diz no seu dia, dia dos padres? Que Deus não dê fé e força e ânimo. Muitos anos de vida. Anos de vida? Você é dia dos padres, né, Daniel? Aniversário, não! Então, gente, hoje é dia dos pais e hoje vamos... Tem ideia que eu vou mostrar o povo. Já comecei tudo. A impressão é na negação, foi? Então hoje vai ser um vlogzinho, só pra gravar, a gente comemorar o dia dos pais aqui, bem simples mesmo, entre nós, família. Família! E aí, a gente vai comemorar como eu falei, então deixa o like já nesse vídeo, galera, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos. E lembrando que esse vídeo, infelizmente, não vai sair no domingo, né? Porque eu falei que eu vou passar vídeo só na semana. Mas vai sair segundo esse vídeo, mas, assim, não importa. É mim, né? Então, eu desfoquei no vídeo, aí o meu lugar apareceu aqui, desfoquei. O que eu tava falando mesmo? Se inscreva no meu canal. E aí, Mônica se voluntarizou, é voluntarizou, que fala? Vou de Nath, ela tem que usar na água. Meu Deus do céu, também vai voluntarizou. Joga um tiquinho de água em cima dessa cabeça, esse gato aí daí. Aí, ela se voluntarizou, né? Para fazer o almoço de hoje. Né, dona Kimbario? Amanhã tá ali, fazer as escuras dela. Vou mostrar pra vocês a máquina profissional do Manger. Essa aqui, ó, é a máquina profissional. Nossa, na câmera tá até grande, hein? É mentira, mas a gente tá pequenininha. É um brinquedo, que bom que eu deu pra ela. Para treinar as costuras. Como é que vai fazer o almoço pra nós hoje? Isso mesmo, gente. Eu vou fazer o almoço pra ela, não, né? Mentira. Vou fazer o almoço. Eu tô falando que eu como todos os dias. Você tava com um olhar de quem ia encrencar. É, hoje ela nem tá... Ó, enfim. Então, gente, um milagre acordou com a barra. Você está com um olhar de quem quer encrencar hoje, viu você? Galera, tem uma diferença aqui que eu não gravei pra vocês no dia que... Eu achei um lugar pro seu canal, né? Eu mostrei um pouco. Tá aí colocando o forro, galera, ó. Colocou o forro aqui em casa, ou aqui na cozinha. Ó, como ficou. Mas vai, comida melhor aí. Aí colocou o forro, como é que ficou, gente? Foi muito bom, gente. Eu não gravei lá no dia, porque... Enfim... Tá, tava bagunça. É, tá muito estressante. Ainda até hoje tem bagunça, né? A bagunça diária. Toda carro deve ter na cozinha. Não adianta nada o forro. Vou mostrar um pouquinho ela fazendo aí. Só porque eu disse que ia gravar, colocou o negócio. É, vai mudar aqui, gente. A gente não deu aquela limpeza total, assim, porque ainda vai mudar aqui esse armário. É armário aqui? Não. É armário de lugar, tá? A gente ainda vai limpar aqui dentro ainda. A gente só limpar algumas coisinhas. Pra não passar... Pra não ficar bagunçado, gente. A gente limpou assim. Mas a gente vai limpar totalmente, eu acho que hoje, né? Hoje. A gente ficou escuro. E é isso aí. Vou gravar tudo pra vocês aqui, tá? Tudo que vai acontecer. O Mungu já tá aqui fazendo... Tá fazendo o quê, mano? Arroz. Amassas. Môniqui. Môniqui. Môniqui está fazendo o arroz. Eu vou fazer um arroz maronês. E um frangue no prate. Ela vai fazer o arroz... Não, fazer um frangue assadeiro na Brasília. Tem demência? É isso, gente. O povo já estão aqui. Ela mesmo, gente. E essa outra pessoa quer tirar. Mas ela... Passar aqui, aquele produtinho. Aí ela já tirou do lugar aqui o armário pra colocar. Olha, gente, como é que tava aqui. Como é que o armário que é colado na parede... Tem que ter essa sujeira toda pra isso. Gente. Meu Deus. Mas é isso. Hoje tá como sexta-feira, né, Môniqui? Não, não. Isso é uma bagunça. Qual é o... Você não falou no início o prato... O cardápio de hoje? Arroz, feijão, salada e frango assado na Brasília. Hoje tá um calor, hein, gente? Tá um calor. Tá uma bagunça. Eu que transpiro rápido, tô aqui se derretendo. Eu tô aqui de miada. Tava ali cuidando de Gabriel. Eu parei de cuidar de Gabriel. Estava lá com ele. Ele tá mais quente. Tá com estéreo. Prendi até o cabelo, gente. Porque eu tava calado demais, né? Tem coisas pra fazer. Muito bom. Então, eu vou completar a frase. Gente, voltei aqui. Tô deitada. Tava ali no sol, gente. Porque eu tava assando a franga ali. Aí eu vou deitar, gente. Uma hora que eu fiquei no sol. Meu pé ficou vermelho. Não sei, minha cara, né? Enfim, nossa, eu tô muito feia. Tô querendo tomar um banho. Aí eu tô aqui deitada. O povo tá lá. Ainda coloca no armário. Tá, bota estudar. E eu tô aqui esperando pra me puder almoçar. Ainda não sei, gente. Você tá ali com o Gabriel. E aí, tá ali um olhar assim. Eu vim aqui deitada. Vim aqui deitar um pouquinho. Porque a pressão caiu. Tô ficando só. Vim aqui calma. Hoje tá calor. Hoje. E depois eu meto com calor. Tô aqui comendo, gente. O arroz, feijão, um... Prova de... O que é que é isso aqui? Saladinho. E um negócio assado aqui, ó. Pra comer. Tô aqui assistindo a luta deles. Voltei, galera. Já passou um tempo. Umas horas já. Acho que já é umas seis horas. Tomei um banho, gente. Dá um banhozinho. Tá? Lavei o cabelo. Mano que agora vai secar. Ele. Vai passar uma chapinhazinha, sabe? Hoje pra igreja, galera. Porque hoje é dia dos pais. Então vai ter um... Uma coisa específica. Sempre é bom no canal do senhor. Sempre quando a gente ainda vive. Tá nessa terra ainda. A gente respira esse ar. Devemos louvar a Deus. Tirar um tempinho da nossa vida. Pra louvar. Pra orar. Pra ler a tua palavra. A Bíblia. Devemos tirar esse tempinho, gente. Porque não custa nada, gente. Não custa nada a gente tirar esse tempinho. Para buscar a Deus. Não custa nada. Não precisa você ser evangélico. Não, gente. Só tira um tempo para Deus. Tira um tempo para orar. Se humilhar da presença dele. Sabe? Aquela oração que estremece a alma, sabe? Então é isso. Então hoje eu vou trocar de blusa. Se eu ficar gostando, tá aqui mesmo. Aqui é uma salopete, gente. Tipo uma jardineira, entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. E... Eu acho que eu vou com um tênis. Um tênis lindinho que eu tenho ali. E é isso, galera. Vamos lá. Ai, gente. Também eu já arrumei a cozinha com minha mãe. Me ajudou muito, muito mesmo. Me ajudou a arrumar a cozinha. Agora... Olha aqui, galera. Como é que ficou a cozinha depois daquela bagunça que tava. Pera aí. Desfocou. Deu uma arrumada na cozinha, ó. Olha como ficou. Nossa, tá até mais claro aqui. Não sei. Parece que ficou com mais espaço tudo aqui, gente. Ficou desse jeito assim, ó. Né? E é isso. Mãe me ajudou muito, né, mãe? Como sempre. Eu fiz tudo, praticamente, né? É. É, mas sexta-feira eu ajudei. Ele fez as coisas. Aí, gente, como eu falei, trocou o armário. Ele tava ali, ó. Colocou pra cá. E tão pensando... Tamos pensando em pintar aqui a parede de branco. Porque, né? Tá... Ele tá um... Como é? A gente vai se arrumar pra poder pro culto, né, mãe? É. Pézinho agora. Mônica, eu vou ver se ela ainda seca meu cabelo. Olha aqui, galera. Já me arrumei. Já tô arrumada pra poder ir para o culto. Pra igreja, né? Olha aqui. Quis usar um tênizinho. Aquele que eu já usei aqui no canal. Porque eu gravei no botão do looks. Tô usando uma salopete. Aqui, ó. Parece uma saia grande, né? Uma salopete. Ela tem um apoio aqui. Tipo uma jardineira. E uma blusinha, assim... De botão. Botei tudo, assim, ó. Até o pescoço. E Mônica me ajudando com o cabelo. Não tava pra mostrar, mas tá enrolado, assim, o cabelo. Tá enroladinho. E é isso. Gente, acabou o culto aqui já. Acabou o culto, gente. Não deu pra gravar lá dentro porque... Por causa das músicas autorais, tá? Que o YouTube dá. Mas foi muito bom, tá? Tá enrolado. Demora! Demora! Dá oi! Indo pra casa, gente. Nossa, minha voz tá muito rouca, gente. Minha voz tá rouquíssima. Então, é isso. Vou finalizar o vídeo lá em casa, tá? Então, pessoal. Já cheguei aqui em casa. E vou finalizar o vídeo aqui, tá? Porque... É, não vou fazer nada. Não fiz nada, né? Porque é dia de noite. Então, eu só vou comer algo ali, né? E ficar... Esse vlog é dia dos pais, tá? Vai sair na segunda, né? Mesmo que foi hoje, que é domingo. Vai sair amanhã, que é segunda. Mas fiz, quis fazer só pra não passar em branco. É... Não sei se eu fiz dia das mães. Não sei... Se eu fiz. Eu não me lembro, mas... É... É isso, galera. Um super beijo pra vocês e... Até os próximos vídeos.